Olá, tudo bem? Estamos no ar. Você sabia que quando foi criado o famoso Guaraná Antártica se chamava Guaraná Champagne? Com certeza alguns de vocês aqui vão lembrar, pois esse nome foi usado até 2002. Mas você quer saber a origem dessa história? Fica aqui que eu vou te contar. Guaraná, quase todo brasileiro conhece. É um refrigerante feito à base da fruta do Guaraná. E o mais famoso deles, o Guaraná Antártica, foi batizado inicialmente de Guaraná Champagne. Criado em 1921 pela Companhia Antártica Paulista, hoje pertence ao grupo Ambev. Na época, as propagandas diziam que o Guaraná Antártica tinha agradável sabor, sem o amargor da fruta e, ainda por cima, era natural. Agora o mais importante, as borbulhas de gás carbônico e a cor amarelada do Guaraná lembravam o famoso espumante francês Champagne. Na época, os cartazes e anúncios ilustravam o Guaraná Antártica com uma garrafa semelhante à de Champagne. Até o rótulo tinha essa pegada. Em 2002, a Ambev reformulou a marca, tirando o nome Champagne. Fala-se até hoje que a fórmula do Guaraná Antártica é secreta e guardada a sete chaves. E aí, o que achou da história? Fala nos comentários o que você quer saber sobre o mundo dos rios nos próximos vídeos. E não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E também se inscreve no canal que é pra ajudar ele a crescer. Toda semana vai ter um vídeo novo por aqui. Até a próxima!